O Marcos vai tentar dar uma presença e ter uma alternada. Esse é a sua homenagem. Olá, eu sou o Tê Dolores, sou o Kira, super feliz por estar no Marcos Zero cantando em comemoração ao aniversário desse. E a gente tem que estar muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido chamada para participar dessa festa, só não vamos beber bolo, tem que entrar em forma. Tem muito trabalho pela frente, a gente acaba de lançar o DVD, e Recife é parte fundamental na minha vida, para fazer com que esse DVD seja um sucesso. E Recife... Nadia Maia! Andresa Porriga! Roberto Cruz! Parabéns Recife! Kira praтакa! E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?